Hoje é sábado 10 de setembro de 2022, São Gonçalo, Rio de Janeiro, saímos da rádio, agora vamos almoçar, depois temos culto à noite, esta aqui é a cidade. Pela glória do Senhor Jesus, aquele lá é o morro, o tamanho do morro, esta aqui é a cidade. É grande, nós ainda estamos na igreja, quero agradecer ao pastor Roger, é um amigo que eu ganhei aqui também em São Gonçalo. Agradecer a Deus pela vida da irmã Adegmar, da filha, irmã Bianca, do filho irmão Leandro, que também me acolheu aqui em São Gonçalo. E o pastor Roger, Deus tem usado ele para me abençoar andando comigo, conhecendo o Rio de Janeiro. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. hoje estamos aqui reunidos. Boa tarde. Este aqui é o pastor Roger. Bem, ganhei um amigo aqui em São Gonçalo. Este aqui é o evangelista Eduardo, que quase não fala, mas quando começa também não para. Esse aqui é o abençoado É ou não é? É verdade Ele confirmou, tá vendo? Mas quando começa também Essa aqui é a esposa A pai Só tem que agradecer a Deus por estar aqui Essa aqui é a que está correndo Essa aqui é a abençoada A louvorista O Gustavo está dormindo ainda Deus abençoe a todos Glória a Deus Só o Senhor é Deus Deus é bom